A menina perna, uma das grandes revelações do atletismo brasileiro. Foi a primeira atleta a atingir o índice para o PAN. Sua prova é o 400 com barreira. E num treino, ela quebrou a clavícula. Ela fugiu. Todo mundo foge. É, vai. Eu acredito, sei lá, que... Assim, eu cheguei naquele dia e já estava super assim, né? Sei lá, o tempo estava ruim, eu não estava me sentindo bem. Eu até falei para ela, assim, nossa, Sérgio, eu não estou esquisita para treinar. Porque, assim, antes do treino, assim, eu estava aquecendo. Eu falei assim, nossa, eu estou esquisita. Aí, assim, eu estou tão constante que dificilmente eu erro a primeira barreira. Então, naquele dia, eu não acertei nenhuma. Nenhuma, 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 nenhuma. Eu, assim, ia correndo, saía da barreira. Ia correndo, eu dava direita. Tem que dar esquerda, dava direita. Aí, fiz o tiro até a segunda, deu direita e esquerda. Aí, no tiro aqui até a quarta, deu esquerda, eu bati. Tá, e a primeira coisa que bateu foi o ombro. Aí, acabou. Você acredita assim em alguma forma? Assim, eu acredito, acredito. Eu não sei, sei lá, eu acho que eu tinha alguma coisa, assim, me dizendo que não era para eu treinar. Tanto é que, numa semana anterior, teve uma competição, eu não ia competir. Aí, como tinha a menina, acho que estava forte, eu falei assim, não, acho que eu vou entrar para competir, né? Eu caí na sexta barreira. Onde é que você entrou? Parece que é uma coisa, assim, em mim, que diz assim, não é para você entrar. E, assim, eu estava com medo de entrar, de não entrar na prova e, de repente, as meninas saem resultado bom. E não saiu resultado. A menina, assim, que está, assim, bem forte comigo também, não correu bem. E eu acabei caindo. Então, acho que, assim, não era para eu correr mesmo. Ah, agora essa coisa aí, que fala assim. Essa é a minha voz interior. Essa voz interior diz o quê? Você vai para o mar? Vou. Vai? Vou. Perla tem muita força de vontade. E a torcida da família que nós já conhecemos. Desde quando Perla voltou do Mundial Juvenil da China. E, assim, mesmo não gostando de pensar no futuro, o que que te vem na cabeça, assim, o que que te vem na cabeça, como você... O que eu quero, acho que o meu objetivo, acho que o sonho de toda atleta, é porque eu queria ir para uma Olimpíada. É um sonho, assim, que eu quero alcançar. Ela está no caminho bom, né, ouça? Ah, com certeza. É a fé e a reza de toda essa gente que dá à Perla a certeza de que estará recuperada até o PAN. Além do mais, tem uma força de vontade incrível. E, entre uma prova e outra do Troféu Brasil, ela deixa as arquibancadas para se exercitar. É preciso ganhar tempo. Com certeza, a menina Perla é uma herdeira direta de gente com a fibra de Dona Vanda. E, então, a menina Perla é uma herdeira direita de gente com a fibra de Dona Vanda.